E aí, cavalheiros, estamos de volta. Um negócio aqui no pulmão, me desculpem. A gente tá jogando o Treat Beasts do PlayStation 2, pegando todos os Unix, quer dizer, matando todos os Unix, mostrando todas as áreas secretas e pegando todos os dados. E vamos lá, a gente acaba de secar a área 9 e 10 e estamos indo para 11, 12, 13 e só, né? Não, é 11 e 12 só por aqui, eu acho que é, né? É 11? Então vamos lá, vamos que vamos. A gente tomei o pistola, aqueles miseráveis, aqueles babaquinhas, os Unix otários, mas essa parte aqui é pior, vai deixar com raiva ainda. Aqui os caras são muito chatos, cara, os caras não me deixam em paz. Vamos lá, vamos. Primeiramente, o que é que tem ali sobrando? Tem um N, né? Acho que eu vou colocar no Harambe, cara, para dar umas porradas desses depravados. O meu medo é colocar e aparecer lá para frente um Unix que não dá para coisar, mas eu vou botar, não tem nem história, ninguém. Harambe tá matando os Unix tudo e na Shibata. A gente bota o N, sobrou um S? Ah, o último S. Olha lá, já tem todos os S's. A gente põe no miserável do Tritão. Agora sim. Aumenta. Aumenta a área de efeito das Iscas, aquele peixinho que ele solta, né? Aumenta o tamanho e a área de efeito. Não aumenta o tempo, não. Era perto de Angola, isso que eu já assumi. Pô, bicho Tritão, muito... Muito arruaceiro. Bora lá. Bem aqui no ladinho, a gente tem um segredo para cá, que eu deixei da outra vez, né? Se a gente não tem precisão só para pegar ponto, a gente vai ter que voltar. A gente pega na volta, que é melhor que estamos mais fortes, hein? Bora lá, apanhar para o bicho. Uma porrada brilhante do Harambe. Para os bichos chegar. Porrada de gelo. Pô, cara. Pô, se você quiser usar o Snowpress aqui, essa é a hora. Porque os caras são tão chatos, hein? Mas eles morrem no especial, não tem história. Olha lá, seus gostosos. Cara, abaca. Esse aqui escapou, né? Vem cá. Ó. Assim que eu ia dar o especial, cara. Os ataques do Harambe são tão difíceis de usar. E os caras estragam no meu rolé aqui. Seus babaquinhos. Porrada dele fica muito massa. Fica muito massa, velho. Esse punho de gelo. Poxa. Snowpress. Um, doze. Snowpress. Porra, Harambe, cara. Ele é forte. O problema dele é ser forte demais. Tá tentando fazer esse combo, né? Que é o quadrado, quadrado e quadrado. Esse aí o cara não voa. Se ele defender e der certinho. É do terceiro. A terceira pegada. Quadrado, quadrado, X. Aí, defendeu. Ah, moleque. Uh, caralho. Eu sou de auxílio. É meio que o suplex, né? Que é o nome desse negócio. Um bombe dropper. Snowpress, rapaz. Snowpress mesmo. Não dá essa chibota. Eu tô fazendo errado. Quadrado, quadrado, X. As pegadas são difíceis. Aí, defender a primeira. Fazer quadrado, X, X. Oh, comédia. Vai ficar perdendo nosso tempo aqui. Fazendo porrada, não. Porque... Queremos a radiação. Miserável. Eu estou realmente tentando lutar com os bichos. Nem parece. Mas é porque os bichos são tão chatos. Eu desço em babaquinha, cara. A área 11, cara. A área 11 não é lugar de brincar, não. Eu falo isso brincando. Mas a gente... Eu congela esses caras e corre. Deixa eles congelados aqui. Que a gente volta pra pegar a radiação deles pra cá. Porque tem um segredo bem aqui. Vocês estão vendo aquela parada azul? Olha essa setinha azul. Você quebra ela com um chifro. Com a chifrada do... Do cornudo. E é um problema. Porque você tem que carregar a chifrada, né? E ela fica numa curva. Isso é muito chato de pegar, cara. Você carrega. Eu vou ver se eu pego aqui. Meio fácil. Carrega. Dá a curva assim. Olha lá. É naquele lugar rachado. Não tem inimigo fazendo arruar isso aqui. Deixa eu... Chato, cara. Oh, comedinha. Você me faz isso, cara. Sai do meio. Agora que ele chinhei. A gente faz isso aqui. É muito chato de pegar, velho. Também é muito difícil. Você tem que fazer a curva na velocidade máxima e encerrar. E assim que você vira... A câmera não vira na hora, né? Demora um pouquinho pra ajustar. E você fica cego por um momento. Aí você acaba batendo no lugar onde não é pra bater. Isso é meio chato de pegar. Deve ter um jeito fácil que eu não sei. Ah, cacete. Só pra um... Por um restinho. Não sei se tem alguma coisa, velho. Pra quebrar essa parede de um jeito fácil. Nada. O jeito que tem é esse. O jeito que tem é esse. É o jeito difícil. É o jeito que a gente sabe. É o jeito que... Deu certo. É só esse quadradinho, cara. Olha que safadeza. Calaceiro aqui no fogo. Pera aí. Vocês... Vocês... Estão convidados para um churrasco. Miseráveis. É dos bons de briga. O cara desse safado, velho. Come aí. Darius. Sumemo. Nossa. Não viva ainda. Bicho é roaceiro, velho. Morre, velho. Tem que pedir com gentileza. Ele não quer morrer, não. Olha lá. O negócio é não esquecer de dados, velho. Eu tô deixando o currar pra trás. Eu tô morrendo de medo. Se eu tiver deixado um dado de pegar pra trás. Aí vai ser complicadíssimo de gravar, velho. Ô, velho. Vamos lá. Aqui a gente passa com o... Com o Dagron. A gente tem que ser eletricidade. Mas isso a gente já sabe que é obrigatório você poder... Pra poder zerar o jogo, né? Você tem que saber que... Que dá pra passar nessas paradas. Só tem... Ou você pode ter deixado pra trás por acidente. Ah, Chini. O Dagron tá no, tá? Eu tô o primeiro que a gente upou completo, né? Eu acho que tinha tudo. Já tem todos os... O ataque de quadrado dele já tá no máximo. Pô, esse cara não tem nem graça, hein? O ataque do quadrado dele já tá no máximo. O especial também, o triângulo. E os combos a gente já tem. Desde que antes de zerar a gente já tem, eu acho. As cinco bolas, né? As cinco órbitas. Homem. Pra tomar sorriso aí tudo só. Ô, droga. Era pra ter ficado transformado, né? Tomou-lhe o poder todinho. Sobrou só o bicho no chão. Eles somem depois de um tempinho, né? Tem uns que sabe o somem na hora, sei lá. Depende de quanto você arruinou eles. Na porada. O cara transformado em dragão. O ruim é a movimentação, como eu tô falando. Tá bem, aqui já tem bicho pra matar. Ô, safado. Ô, safados. Tem bicho pra matar que eu digo. Tipo, não precisa, mas eles dão dados. Não precisa aí, não. É o especial do modo whoop aí. Ah, porra. Sobrou só dois miseráveis. Aí, deram dados, realmente. Mas eu não quero voltar pra pegar o da puro, o genel da topeira. Vai ficar faltando isso pra gente zerar com o tigre, velho. Eu não tô afim de voltar, não. Qualquer coisa. Se não faltar muito. Aí eu... Tipo, termino nessa volta que a gente tá fazendo. Um pouquinho antes de matar a Nastasia. No último save, eu dou uma olhada no que falta, né. E se não faltar muito, eu realmente... Eu gravo. A hora de pegar. Ou então eu digo só onde a gente vai lá pegar. Porque eu já mostrei quem dá e quem não dá, né. Deixa de enrolação, rapaz. Olha lá. Tem coisa aqui. Tem dados secretos aqui de trás, ó. De trás dessa paradinha. Mostrando o mapa. Olha lá. Olha lá. Dados secretos. Tem mais de dado bem ali. Tem unique também. Tem muita coisa. Essa é a área... Área 11. E a gente vai fazer 11 a 12 nesse vídeo, eu acho. Darsaria miserável. O que esse bicho tem no coro, dois? Olha o bicho chato da porra. O saco, caralho, morra. Eu só quero a radiação deles. Lá pra baixo eu tenho miserável. Nosso peixe sapo, que também dão dados. Tá faltando dados pra caceta aqui, velho. Nesta parte. É brincadeira, cara? É pouca zoeira o cara ficar apanhando desse miserável? Já podemos botar o dragão aqui dentro. Puta de raiva, esses bostinhos. Meu amigo, vai mostrar os dados, meu amigo. Tô perdendo tempo matando bicho. Esse miserável até os dados já deram, eu aposto. Vamos lá. É só pra pegar a radiação, que agora vai ficar assim. Vai precisar usar o tritão, né? Mas é, dados tem bem aqui. A gente pega assim. Eu não sei se é nessa parte que a gente usa a garota pra pegar, mas deixa eu checar de uma forma ou de outra, né? Pra não haver acidentes de deixar pra trás. Pular. Não, não é aqui. Tem uma sala bem parecida. Tem algumas salas que são parecidas com essa. Vou usar o dragão aqui pra acabar com a raça desses fuleiros. E pegar a radiação com chance de dados. R2, é. Radiação com chance de dados. A gente só brinca se for assim. Tome. Ó, meu filho. Você tá... Ele tá mirando no outro Zé que tá na escada. Eu não tenho nem visto. Esses outros, meu filho. Pronto. É só pra pegar a radiação que a gente vai matar um índone peculado aqui debaixo. Mas se ele... Se ele der... Aê! Se ele der os dados, eu os agradeço. Mas não, senhor. Era pra ter... Aí, pronto. Deixou esses aí. Bem ali tem também, né? Bem ali no topo. Mas é com tritão. Não, não é assim. Depois eu volto pra conferir. Bora lá. Uma coisa de cada vez, cavalheiros. A gente vai usar o tritão. Para aí. Para debaixo d'água. Na volta a gente vem destruindo umas coisas. Tem uns... É isso aí pra destruir. Mas a gente faz na volta. Porque a prioridade é o miserável do... Do Unique. A gente não tem Unique. E agora, mendigo? Você tá mentindo, mendigo? A essa altura do campeonato? Cavalheiros, eu não minto pra vocês. É o seguinte. Nessa rachadura aqui... Você quebra com especial. Tá vendo lá? Segredinho. Fica aí pra vocês. Assim que você sair daqui... Tá vendo lá? Deixa eu pausar pra explicar. Assim que você sair, você já voou no miserável. Esse bichinho é muito chato de matar, cara. Se você tiver sem o especial N... Você só tem o tempo exato de matar ele. Mas como a gente tem um N, deve sobrar uns dois segundinhos. E tem dados também. Mas não se preocupe com dados. Assim que você botar a cabeça aqui... Ele já vem. É bom até carregar o primeiro tiro ser esse. Vamos lá. Fica aqui do lado. Olha lá. Safado. Seu otário. Você é muito duro, velho. Eu odeio esse bichinho. Eu odeio todos eles. É por isso que a gente tá matando eles. Um por um. Uns 25 arruaceiros. São 25. E o Unic vai matar tudo. E o H de arruaça. O otário. Tini. Mas vai dar muito tempo. Você chega aqui sem essa bomba, cara. Sem a bomba melhorada. Mal dá tempo. E no Hard não tem como. No Hard você não consegue matar ele com... Com o tiro normal do Tritão. Você tem que ter o tiro upado. O cara pegar o tigre no... O cara pegar o... Aí, ó. Ele dá um N, né? O cara pegar o tigre no modo Hard, cara. Tem suas complicações. Tem momentos que se você fizer a decisão errada... Você não consegue mais nem zerar. Tem que começar de novo. Para lá destruir o negócio. Tem que ser a decisão certa sempre. É por isso que eu... Esse medo que vocês estão vendo em mim. E não colocaram os ataques certos em cada bicho na hora. Tá entendendo? Assim que pegou. Tipo, a gente acabou de pegar um N. Se eu não fosse experiência. Eu agarro um N em qualquer bicho aí. E ficava por isso mesmo, né? Mas agora eu tenho um trauma. Porque eu fiz isso. Para poder pegar o tigre no Hard pela primeira vez. E gastei. O Tritão ficou sem. E não tinha como matar esse bicho ali, velho. Eu digo. Porra, velho. Me lasquei. Aí o primeiro... Da outra vez que eu fui jogar. O primeiro que eu coloquei foi aqui com o Tritão. Nunca mais cometemos os mesmos erros, cavalheiros. Olha lá. Vocês aprendem com os meus erros também. Porque eu não aprendo, não. Bora lá. Vamos pegar um pouquinho de radiação. Até que a gente pega a radiação para cá, velho. Só tem peixe Faustão. Eu vou ser aquele que está só... Ah, os dados do verde a gente já acabou de pegar, né? Porque o verde ele dá dados. A gente já pegou, mas eu quero radiação. Vem cá. Como ousa viver? Não pegou tudo, hein? Olha, estão dando HP. Olha a ruaça que eles estão me fazendo. Não. Eu morri, cumprimento. Bando de miserável. O cara quer, velho. Eu acho impressionante essa história de você estar precisando de HP no rádio. Morrendo. Ninguém dá. Nem o save. Aí você chega aqui precisando de radiação. Começam a dar HP. Bando de... Bando de... E ao arceiro gato polares. Interessante seria matar esses bichos, né? Deixa eu ir com o dragão aqui também. Tem que ser na hora. Porque eles dão dados. E aqui tem os... Nessa área secreta. Olha lá. Tem esses bichos aqui. Olha a secreta que não é tão secreta não, mas... A gente está dizendo no mapa que é quem sou eu para duvidar, hein, cavaleiros. Vamos ver lá. Pô, e isso tudo foi só a área aqui? Que área é essa? A gente está na área 11 ainda. Pô, vai ficar meio grande se juntar os dois vídeos. Eu acho que eu vou fazer no próximo, então. No próximo área. Ficar meio grande, me desculpem, cavaleiros. Tome. Dados e... Genoma. Tem bicho... Eu não acredito, não. Bicho forte. Mas, olha lá. Eles deram dados, sim. Vamos ver. Tem bicho sacana, velho. Ele aguentou dois. Ele não aguentou um trovão, não. Ele aguentou dois. Caralho. Exode, meu filho. Aguentei esse aí. Não, levanta. Vai lá. Levanta aí para nós ver se você é macho. Está o tomador especial em um... Um full power do dragão, cara. Uns cinco orbs sozinhos. Que miserável. Queria ver se ele levantava. Mas a gente vai para a área 12. Na verdade, o vídeo não está muito grande. Não está 15, né? Tipo, o normal vai ser meia hora. Aí, se a gente gastar mais 15 minutos na próxima área, dá bem certinho. Vamos lá. Vou só salvar aqui. O certo seria realmente acabar aqui o vídeo para ficar mais fácil de gravar o próximo. É para evitar a fadiga. Não, a gente não acaba aqui. Vamos lá. Salvar aqui. Agora vocês lembram, né, cavalheiros? Bem ali tem a pantera risadinha. Vocês lembram disso. E assim que a gente chegar, a gente já chega justamente enfrentando um arruaceiro de um... De unique. E imagino eu que a fraqueza dele seja a garuda. Um dia a gente aprende, cavalheiros. Um dia a gente aprende. Mas é um unique arruaceiro. Já começou a contar. A gente não está vendo nem o bicho, não. Mas assim que subir a tela... Olha lá, já está contando o tempo sem eu ver nada. Cadê esse miserávelzinho? A fraqueza dele é realmente a garuda? É, é sim. Pode não ser, mas dá para matar. É a filosofia dos uniques. E de que o bicho está morto, o jeito certo é matar o bicho. Se matou é o certo. Agora que eu peguei essa raiva desses uniques safados, cara, eu vou começar outra gravação em normal. Mas não vou nem dormir. Eu já começo, eu vou gravar matando o bicho o jeito certo em tudo. Porque tem um jeito fácil. Como eu estou gravando assim de uma vez, dá para fazer com mais paciência, que é salvo lá fora e testo todos os métodos. Aí realmente quando der certo, a gente grava o melhor método que tem para matar o bicho. Não é só o errado, hein? Então eu estou me enviando. Os bichinhos que... Cheguei à conclusão, cara. Tipo, de que mataram os uniques a rua, se eles comeram a carne do chefe, o bichinho que comeu o pantera... O pantera é risadinho. Os bichinhos que comeram o chefe, eles só dão... Eles só dão... Eles geram uma de combinação, né? Não dão os S e nenhum N, não. Os N são os mais raros. Os secretos. Os bichos bem escondidos. E os difíceis de matar, os catangôs não morrem fácil, né? A gente faz aqui, a gente faz o seguinte. Tem segredo com a garuda, né? Mas eu quero matar o bicho primeiro. Porque a cabra, ela também dá dados. E tem dados ali em cima para pegar, mas ela vai dar... Eu quero radiação mais do que qualquer coisa. King! Pô, dragão comédia. Tô mandando esses berring de cabra. Vou pegar a cabra pra berra, vai lá. Pô, a berra mais nunca, porque a cabeça da bicha voou longe. Acho que eu já peguei, né? Os dados da cabra, não sei. Pode ter sido no vídeo, na primeira passagem. É bom anotar. Aqui é besteira. Vamos lá. A gente vira a garuda. Tem um dado secreto aqui em cima. É bem aqui. Pra não passar vergonha. Pelo menos aqui em cima tem. Pode não ser naquele ângulo, cavaleiros. É porque as salas são tudo parecidas. Me desculpe. Eu sou um dislexo visual. Vou passar os dados. Estava para lá. Tem mais coisa. Não se preocupe. Não se preocupe. O segredo não falta. Agora é para lá. Tem que ir. Oxente de novo. Não é para cá. A sala é tudo parecida. É na próxima. Tome. Esconta a minha raiva. Eu já peguei o dado desse bicho. Com certeza que já não. A outra vez. A gente quer radiação? Que é assim, meu. Um dia. Especial tão forte, cara. Esses bichos são fortes. Vocês sabem que o bicho aguenta especial de dragão. É que o bicho errou a cedo. Vamos lá. Voltar para aqui só para ter certeza. As salas são tudo parecidas. Se eu deixar para trás, talvez, vai ser tão complicado de regravar. Tente testar aqui. Como podem ver, é porque é parecido mesmo. Vocês estão vendo? Mas se não for aqui, não é em nenhum lugar não. Ali por debaixo também não tem. Um sapo sóstão isso. Que a gente vai deixar em paz. Um pouco de radiação. Um pouquinho. Um pouquinho é quando não tem. Mas quando eu digo um pouquinho é porque tem demais. Um pouco. Um pouco. Me seguir até aqui. Rapaz, que resiliente. Vou dar só mais uma olhada para cá. Só para garantir. Não vai ter nada. Aqui a gente vai tratar. Tem até aquele cofre, né? O famoso cofre. Mas se o alienígena atravessa aquilo ali, não? Eu já tentei tanta coisa, velho. Tentei tanta coisa. De repente, rapaz. O alienígena de cabeça para baixo usando o especial e o combo dá certo. Deu miserável. Já estamos precisando de radiação. Porque tem segredo aqui. Usou o especial novo do bicho, olha lá. É isso que é maior. Realmente parece um tritão, né? Um tritão brilhando. É bom, mas vocês gastariam um genoma tão raro assim no começo do jogo? Tu imagina. O primeiro genoma é esse que você pegar. Você gastaria no tritão, velho. Vamos lá, filha, né? Só para fazer uma roaça dessa lá. É bonitinho? É, meu filho. Vamos matar o bicho. Ah, lá. E nem serviço aí, porque os pés falsos não estão caçando mais briga comigo do que com aquele bicho. Vamos lá. E aqui tem segredo, mas não é no maldito cofre. É assim. A gente usa garuda. O gênero truta. Vamos voar. Tem segredo e tem... Tem segredo e tem uma lenda urbana aqui. Deixa eu ver se não tem dados também. Vocês conhecem a lenda da cabra? Tem uma cabra rara bem aqui. No hard, no caso, né? No normal ela vai aparecer de... Cadê? Ela não apareceu, mas se você for voltar ela aparece. Aqui são as cabras cinzas. Algum dia... Cavalheiros, já escutaram tanto isso que estão cansados. Algum dia, cavalheiros. Eu vou fazer um vídeo de mistérios. Essas cabras vão estar lá nos mistérios. Eu já falei isso um bocado, mas deixa eu falar de novo. É o seguinte. As cabras, elas têm... Todo inimigo tem categoria por cor, né? Tem... No caso das cabras, elas têm as brancas, as vermelhas, as pretas e umas mais coisadinhas, né? E umas bem escuras, que são as que aparecem com o genoma. Essas que aparecem brilhando, né? É umas cabras meio cinza, meio preta. Bem preta mesmo. Aí, tipo, você arranja dados pra quatro cabras e a quinta cabra não tem dados pra pegar no jogo. Ela não dá nada, além de... Ela não dá realmente nada. Ela aparece bem aqui. É uma cabra lendária. É bem aqui, ó. Ela vai sair... Você sai daqui despreocupada, a bicha vai aparecer bem ali pra lhe fazer um medo. No hard, no caso. Normal, ela vai ser uma cabra que a gente pode pegar. Tá vendo? É a branca. É a normal. Você tá vendo o susto que o cara toma? O cara vem despreocupado. O cara tem que matar as cabras todinhas, mas não. É tipo, é a cabra lendária. Mas aí é só a cabra branca. Você vir aqui no hard, vai ser uma cabra preta que não tem lugar nenhum do jogo. E ela não dá dados. É uma cabra lendária. E você pode ficar matando que nunca acaba. Você matar a primeira, aí você dá a volta. E ela vai estar ali. Aí, essa é a famosa lenda urbana da cabra. É interessante. Cara, imagina. É um inimigo que não tem dados pra dar no jogo. Porque eu já peguei todos os dados em todos os saves. Eu faço no normal e no hard. Eu já peguei porque é o que você usa pra pegar o tigre. Você tem que ter tudo. Eu já peguei. E aquela cabra preta que aparece no hard, ela não tem dados, velho. Ela não dá. Eu fico curioso, velho. Que jogo dos estereos. Mas cadê os dados, carvalho? Ela está sumindo. É aqui. Acertamos. Subindo tanto que... É nessa daqui. É ali, rapaz. Olha lá. Mas esse é raro. Esse aqui é raro porque teve uma vez que ficou faltando só ele pra mim. Cadê essa porra? Vixe, cara. Tem um inimigo muito chato de matar agora. Porra, eu vou ter que cortar o vídeo, não. Deu me livre. Eu espero que dê certo. É o bicho mais chato. Um dos mais chatos que tem de chegar lá e matar. O bicho é um roaceiro da porra. Eu já falei muito isso, hein. Mas também os unikitudins são assim, velho. Esse cara é babaca. Eu posso fazer o quê, cavalheiros? Os caras vivem na roaça. Mal tem coisa. É destruir. Será que se chove pra cá? Deixa eu mostrar pra vocês que o tigre, né, não tinha cadáver pra comer. Aí não apareceu nem o uniki pra cá, não. Mas pronto. Eu só queria checar se radiação tava caindo o teto ainda. E tá, porque a gente vai precisar. Uma parte muito chata. Deixa eu salvar. Como é que tá? Falando em questão de segredo, né? Tem dados pra pegar aqui ainda. E tem um dos últimos unikis já. Bota um pouquinho, né, cavalheiros? Vamos lá. A gente usa o urs. Isso é chato de fazer, cara. É bem fácil de dizer, mas fazer... Pula a porrada. Vira a bolinha. Tem que acertar um ângulo certo. Você teve que apertar o botão bem certinho. No ângulo certo, na força certa, do jeito certo. É um buraco tão chato, cara. Você gastar de ação todinha pra chegar lá pra entrar e acertar o pulo. E o diabo do uniki que tem ali não é fácil de matar, não. É um babaquinha também. Mas só pra chegar lá já é difícil. Olha lá. Eu nem consegui. Gravado. Tão chato, cara. Esse pulo miserável. Será que tem um jeito certo disso também? Já deu errado. Primeiramente a gente já morre. Se for tentar... Desse jeito você for tentar fazer a volta, você morre. Foi quase, merda. Ah, eu vou cortar o vídeo aqui, cavalheiros. Me desculpem. Ih, tentativa 10. Mentira, tentativa 2. Esse uniki babaca, cara. Esse problema de você ter que entrar nesse diabo. Esse buraquinho, esse ângulo, não tem... Deve ter um jeito fácil, cara. Porque não é possível. Opa. Ah, foi quase. Tá vendo que babaquice, cara? E a porra desse urso. Come tanta energia. Isso, meu garoto. Vamos ativar. Trado. Solta. Pronto. Aqui a gente fala o seguinte. Aqui tem os dados do dragão pra pegar, né? A parte do dragão tá escondida pra cá. E a fraqueza... Pra pegar. Pronto. A fraqueza do bicho... Se eu lembro bem. Não lembro. Não confio na minha memória. É o dragão. Tipo o trovão, né? A fraqueza dele é a eletricidade. E não pode chegar perto. Se chega perto, ele foge. Ou chega lá com o ataque carregado já. Esse bicho miserável, cara. Eu odeio esse uniki. Aquele buraco, safado. Como é que todo uniki tem sua frescura? Esse aqui arranjou um buraco pra se enfiar. Bicho miserável. Poga. Nem acertou. Mas eu creio que seja. Essa é a freia no caso, né? O Tanatas é o miserável. Chit. Ah, beleza. Tá vendo? É a fraqueza do bicho. É o trovão mesmo. O trovão carregado é bem fácil. O trovão carregado que eu falo é o... Com o genoma N. Com o genoma... É. Ah, temos mais dois. É difícil de matar, mas pelo menos ele dá uma recompensa boa, né? Com o genoma N. Esse é o bostinha. Você tá vendo como é difícil? Você sai daqui todo fodido. Não tem nem onde recuperar agora. Tem a chuva, né? No caso, a chuva de radiação aqui. Tem ali na sala do tigre. Que safado, cara. O cara sai daqui morto já. Pronto. Assim, vamos colocar, né? Tem dois N ali. Deixa eu ver quem que tá faltando. Tá faltando um dos melhores. Vamos colocar no... Minotauro? Não vou usar a porada do... Vamos amar o... Vou usar o Lobo N. Usar mais o nosso amigo... O nosso amigo Urso. Terminar de ocupar o misero, velho. As próximas brigas a gente vai com ele pra... É o trabalho que foi de liberar o bicho pro cara não usar. Mas que história mal contada é essa, seu Zé? Tem que usar, pô, brava. O negócio é os caras... Quem é o miserável nesse jogo que aguenta esse combo? Olha o tamanho. Ninguém ainda. Nem a nósteja aguenta e sai tudo. Tomar os miseráveis de meio de rua. Ping. Sobra ainda. Sobra ainda. Sobra. Nove e último. Ano 20. Estilo letal criado para destruir qualquer oponente. Usa os poderes do Urso e do Humano combinado. O mal 20 é o 20. Caralho. 20 chibata de quadrado. Ninguém, cara. Ninguém. Sobrou. Completo. 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 Porra. Foi tudo. Tá faltando o genoma da coruja ainda. Não é da pra pegar o X. Não é mais através desses outros. Opa, aqui é a girada. Deixa eu pegar o Miranjo Rush. É legal também. E o Hadouken. Eu chamo de Hadouken. O Kamehameha, rapaz. Pô, já tem. Essas técnicas tudo igual, rapaz. É não. É uma mãozada que ele dá, né? É porque no outro disc clássico, o lobo, ele dava um meio que um Hadouken, né? E aqui ele tem uma coisa parecida. Um raio que ele solta com a mão, mas... Vamos lá. Tarnou morrer. Até chegar ali. Vai, vai. Vai, comédia. Esse dragão aqui. Eu vi que tava chovendo, cara. Eu vi que tava chovendo radiação. Se eu chegar lá e não tiver radiação, aí eu não vou gravar esse novo, não. Vou desligar. Vou chorar, cavaleiro. Esse zinho que faz na rua. Você não deixa, não. Não deixa babaca, cara. O cara vai se me tocar num buraco miserável desse. Eu vi que tava chovendo. Se não tiver aqui, velho. O que a gente faz? A chuva de radiação. Não caiu em cima de mim ali. Agora ainda não, rapaz. Espera só depois. Indy. HP tá chovendo aqui. Avaliação, porra. A gente sai daqui. Será que esse vídeo já terminou? Terminou, né? Porque a gente terminou as duas horas. O último dado que coisou foi isso aí. Cavalheiros, um prazer, como sempre. Eu vou só salvar. E a gente vai pra área de checagem, no caso. Não, na área de checagem, não. A gente vai pra outra área do jogo. É bom que a gente checa aquela teoria da câmera. Mas deixa eu dar uma olhada no mapa. Realmente, sim. A gente pegou tudo. Pegou os junics safados. O chum miserável. Arruaçou meu vídeo aqui. A 70 tentativa. Foi de segunda. Mas duas ainda é muito. Aquele buraco e aquele bicho safado. Mas, cavalheiros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eeeeee.